Mas a babada quando é boa, a gente nunca esquece A babada quando é boa, a gente nunca esquece Eu tava dormindo, ela me acordou com o boquete Eu tava dormindo, ela me acordou com o boquete Tô fora quando eu vou gostar, não é que tá bom demais Tô fora quando eu vou gostar, não é que tá bom demais Chupa essa porra, vai, vai, engole essa porra, vai Chupa essa porra, vai, vai Engole essa porra, vai, vai Engole essa porra, vai, vai Engole essa porra Mas a babada quando é boa, a gente nunca esquece A babada quando é boa, a gente nunca esquece Eu tava dormindo, ela me acordou com o boquete Eu tava dormindo e ela me acordou com o bocad Não fala que eu já vou gozar Chupa que tá bom demais Não fala que eu já vou gozar Chupa que tá bom demais Chupa essa porra, vai, vai Engole essa porra, vai Chupa essa porra, vai, vai Engole essa porra, vai Chupa essa porra, vai, vai Engole essa porra, vai Chupa essa porra, vai, vai Engole essa porra Pedir com força, minha piroca na tua buceta Ela quer peru, de domingo a sexta-feira Se faz de santa no face, e no zap manda nudes Isso geral sabe, e com ela não se ilude Hoje ela tá terrível, tá fenomenal Hoje ela tá terrível, tá fenomenal Isso é assédio sexual, assédio sexual Segura a xereca com força, mulher Vem coladinha pertinho do pau Isso é assédio sexual, assédio sexual Segura a xereca com força, mulher Vem coladinha pertinho do pau Isso é assédio sexual, assédio sexual Segura a xereca com força, mulher Vem coladinha pertinho do pau Isso é assédio sexual, assédio sexual Segura a xereca com força, mulher Vem coladinha pertinho do pau Isso é assédio sexual Assédio sexual Segura a xereca com coça, moleque Vem com a linha pertinho